bom olá pessoal bem-vindo, eu sou Dan Robson, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar sobre uma arma, a saikron, saikron, gente, é o seguinte deixa o like no vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós temos na trovo rapaz, estou fazendo live todos os dias na trovo, se você quiser me acompanhar nas lives todos os dias, das 10 da manhã até às 3 da tarde, depois das 6 da noite até só Deus sabe a hora que ele termina, falou gente, temos sorteio de offrame todos os dias, então tem ali em cima o offrame, temos aqui em cima o link da trovo tá, e ali nosso, não menos importante, nosso pix do canal, se você quiser ajudar financeiramente o canal, você será muito bem-vindo meu amigo, meu amigo, meu amigo de fé, meu irmão camarada, e também temos aqui o seguinte gente, aqui ó, obrigadão pelo pessoal que anda apoiando nosso canal aqui com os pix, tá, então esse pix aqui é pra apoiar o canal financeiramente, se você quiser, lógico, se você tiver condições, e o verdinho ali, é pra aparecer mensagenzinha na sua tela, show? eu espero que você na trovo hoje, tá, ó, trovo.dan, tal, só clicar lá, vou fechar nossos comerciais daqui, pra você, ó, rapaz, tem coisa interessante, hein, você acumula pontos na nossa lojinha, rapaz, tem uma lojinha lá, é onde tem sarim, tem volt, tudo prime, tá, tem um monte de cositas, se você quiser realmente ganhar alguns itenzinhos ali, assistiu a live, cada 5 minutinhos, você vai ganhar uma moeda, com duas moedas, já dá pra participar dos sorteios que são, que são duas moedas, beleza? Então lá, Cycron, é uma arma tênis, tá, gente, tem que fazer irmã de pavos, tem umas coisinhas pra fazer nela aí, mas, vale a pena, essa arma aqui, gente, ó, eu deixei todas minhas armas tênis, eu fiz elas com radiação e deixei tudo com o máximo de porcentagem de dano, tá, 60%, show, vamos falar um pouquinho sobre essa arminha aqui, rapaz, vale a pena, vale, hum, seguinte, ó, tá com radiação e viral, tá, gente, a minha arma, tá, beleza? Horrível, hein, gente, tá, não vale muito a pena se propongar o riven aqui, só tá uma disposição, então, deixa pra lá, bom, olha o que interessante esse mod, é morrer, efeitos de status, colosivo, certo, terão 30% de chance de aplicar o efeito de status cortante, duas vezes na cadência de tiro, se tiver a parte de 2.5, então, cadência de tiro, nossa, quer ver, ó, cadência de tiro, cadência de tiro, se tiver, né, mas tá 12, então já era, bom, temos também aqui, ó, aí vem o combinho, tá, gente, ó, deixa eu tirar aqui um pouquinho, os mods, você pergunta como que eu faço isso, tá, ó, vamos lá, ó, se você tira aqui esse e esse, o que acontece, ó, tá vendo, ó, você não tem mais viral, tá, então, se você inverter aqui, ó, vamos lá, viral, tá, ou um pouco pra cá, viral também, tá, show, ó, então, tanto o nosso, ó, que legal, ó, lembra, nossa arma aqui é uma arma de status, tá, 120%, uh, então, aqui, ó, o frost mit, né, e o pistol pestilence, ele deu mais ou menos de status, show, aí um pouquinho mais de dano, realmente strike, aí veio, aí veio o silêncio do bolo, né, nossos galvanizados, né, ó, esse aqui me dá 80% de chance de status, show, e esse aqui, ó, mais 110 de tiro múltiplo, ao matar, beleza, essa é uma arma que, lembra, lembra a nossa, nossa, eu adoro o Nucocuva, que dá aquele de tiro em cadeia, você atira no bichinho, ela vai espalhando, então, isso aqui tem uma limitação, ela pega 3, 4, 5 bichos, sei lá, mais ou menos, show, aqui, chance crítica, jogamos aqui, tá, o pistol gambit, e aqui, o target, ó, mais dano crítico, e o legalzinho, isso aqui, né, ó, lá, vamos lá, ao matar, 30% de dano durante 4 segundos, com 12 vezes, estaca, isso é muito bom, e aqui, ó, que legal isso aqui, ó, mais 8 de comprimento de feixe, tá, pro nosso tiro e mais longo, eu acho que eu tenho um riven aqui, gente, mas eu confesso que, ó, tá vendo, como é, uma disposição de riven aqui, não sei se vai mudar a pena, não, não vale a pena, tá, tem aqui, ó, um outro também que eu tô montando aqui, é a mesma coisa, tá, mas eu tô pensando em fazer umas coisinhas diferentes, mas vamos testar esse vídeo aqui, tá, show, aqui eu tô tentando fazer, rodar aqui o riven, pra pegar alguma coisa a mais, tô pensando ainda, mas aqui é um outro, outro caso, show, bom, tamo com o nosso Inarus Immortations, ah, aqui tem uma caplasma, vou deixar a caplasma aqui, só pra você falar, não, mas essa caplasma sua tá boa, acho que tá batendo, viu, ah, tem a infecção, vamos lá, esse aqui, do infecção, lá, ele é um corpus, é a Yanni, né, deixa essa aqui, ó, beleza, pede, pede bastante dano, mas, vamos nessa aqui, show, ah, é, tá, rapaz, você quer ver um bichinho sumir do mapa, o acólito, essas alzinha aqui, rapaz, ó, é uma vaga de Ruang, punha um lá, que é o equipador de bala, tá, dama, mas tá corrido, vai, tá corrido, eu vou matar o acólito, vou tá, usar o riven, você põe isso aqui, rapaz, ó, quer ver, tu não tem, deixa eu ver isso aqui, ó, show, beleza, vai ficar bom pra caramba também, viu, aqui é feira escura minha, entendeu, usar o riven, pra detonar o coitado do acólito, que é corrosivo, ó, corrosivo, ó, apresenta maior eficiência contra armadura ferrite, esse fato corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do álbum, são 6 da manhã e eu gravando vídeo pra vocês, é, rapaz, é isso que dá, fazer live sem parar, é muita loucura, mas vamos lá, com a nossa cycle, tá, e o nosso, olha o nosso Inaros, quando você põe o efeito do Gloom no Inaros, que já precisa de vida, né, então bateu, ganha vida, matou, ganha vida, então, o que pode dizer, eu vou deixar aqui uns vídeos sobre Inaros, tá, nosso amigo John, John fez um vídeo aí, eu não cheguei a ver, eu dou uma olhadinha, fez Inaros, lá que tem uns trocentos bilhão de vida lá, eu dou uma olhadinha, rapaz, já não deu tempo nem ver, nem ver as lives, nem ver os vídeos dos amigos, rapaz, tá difícil essa situação, é, rapaz, quem quer, quer, quem não quer, tem que querer também, show, deixa eu ver se tem alguma coisinha, nossa, tem alguma skin, não tem, né, vamos lá, tem o nosso gatinho também, quem quiser um gatinho pra poder estar farmando algumas coisas aqui, ó, nosso Smita, tá vendo, chuchuquinha aqui, ó, ela é show, viu, show, tá, e ok, ó bacana que tem o link de vida, ó, 12 mil de vida, né, quero ver, só que é o seguinte, né, você tem que bater mais quando, mais quando consome uma milizinha pra ela ficar viva, tá, gente, porque, ó, roubo de vida aqui, ó, ok, ó, cura seu mascote pela possibilidade de dano causado pelos seus ataques corpo a corpo, tá, gente, show, e aqui também pra poder deixar nosso comum infinito, é, quase infinito, né, você vem aqui, ó, como que eu tô meio lento, gente, nanamon, nanamon, power spike, o contador de combo, agora decairá em 5 vezes, e quando estiver fora do combate, em vez de acabar completamente, show, vamos testar nossa, nossa ermita lá, ela tá também com, ela também tá, né, ó, conta corpos, tá, até falar, gente, uma dúvida, vocês estão aí, também tem dúvida, tá vendo aqui, ó, se eu tiro alcance e põe isso aqui, ficaria mais forte? Muito mais forte? Na, na teoria, sim, né, na teoria, sim, né, nossa, perco alcance pra caramba, né, na teoria, funciona? Funciona, né? Nossa, fica forte, hein, isso aqui funciona bem, isso aqui? Eu acho que sim, né, é dano, né, eu vou jogar um pouquinho assim, como você, tipo, vê, coitadinho lá, é que eu gosto de alcance, rapaz, é que assim, sem alcance, e não dá pra abrir mão, né, vou deixar assim por enquanto, tá, é que 1.7 é quase que você tem que bater na frente do cara, mas como eu vou matar o colito, vamos deixar isso aqui, vai, você viu lá o que eu fiz na build, né, foi uma sugestão dos nossos amigos, eu queria saber se realmente funciona aquilo lá, mas depois você dá um, dá uma desoiada, pra ver se funciona, bom, estamos aqui no jogo solo, vamos deixar aqui no Yanni, beleza? Lembrando, o solo, os inimigos, gente, tá, são level 100 mais e vão estar, e cada vez que você fica mais tempo na, na, no jogo, ele vai ficando mais forte, você fica ali umas, eu já fiquei, quando eu fiquei 5 horas, ele ficava com level, sei lá, 5 horas deu o level, sabe o que eu esqueci? Mil? Não sei lá, esqueci, pô, você fica 5 horas, não precisa não, fica só 1 horinha, tá bom, até que você cair a sua internet, ou acontecer várias horas comigo, tá, aí tu dança, bom, tô aqui com a nossa, nossa Cyclone, tá, que é ela que a gente vai usar, vamos só usar ela um pouquinho, pra gente ver, para uma influência na build, né, olha que legal, deixa o bicho que você tá batendo em mim, né, vamos lá, vamos lá, aqui, ó, vou apertar o 2, eu tô com a nossa, olha, isso aqui, ó, é o Gloom, tá, o bicho ficou lento, aperta aqui, segura, vamos ver se ela está cansada, ela está derretendo os bichinhos, o que é que vocês acharam, gente, mata? Só o ruim dela, o que eu acho ruim é isso aqui, ó, você tem que segurar, apertar a vez em quando, entendeu? Legal, né? Dama trazendo o aço, tá, os bichos são fracos, não me preocupa, Ah, mas ficou roubada, pô, não, eles estão, olha, legal, né? Aí, então, é o seguinte, o nosso gato aqui, gente, se ele miar, né, se ele miar, você vai estar aproveitando o seu físico, tá? Fácil, fácil, o que vocês acharam? Aperta o botão, segura, e vai matando o bicho aqui, ó, hein? O que vocês acharam, meu amigo? Vai se atacando, tá? Lembra, vai se atacando o dano, né? Coitado, o bicho foi morrer assim fácil. Olha só, toma, 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 olha, isso, e nosso naru está com 7 mil de vida ainda? Não está acontecendo o que com ele? Não sei, rapaz, ele não, não acaba a vida dele, não acaba não, quanto mais ele apoia, mais ele gosta, olha, 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 o que eu vou fazer, gente, ó, né, agora vamos testar a nossa zozinha, isso aqui está assim, né, a nossa zozinha está muito, ela está muito perto do bicho, eu não gosto de matar a bichos, assim, tem que colar nele, é só juntar aqui, ó, lembra, né, o nosso gatinho aqui, o smitha, isso vai ganhar vida quando você bater com a arma amerita, aqui a gente está destacado aqui, ó, 6x, 8x, eu vou deixar essa arma, por que eu estou indo com essa arma? Não, porque você está indo com uma zao, tem a melhor, tem, mas eu gosto de fazer zao, olha só, rapaz, o rapaz, o sangue vermelho voando do chão, da cabeça, das cabeças, olha, está forte isso aqui, hein, olha o que é bacana, está com isso aqui, ó, essa arma aqui vai ser para matar o acólito, tá, beleza, ó, agora perto do mundo da nossa Cyclone, e voltar aqui, eu peguei duas saques dela, tá, gente, vou matar uns bichos aqui, ó, porque ela ficou mais forte, quanto mais eu ficar batendo com a arma, com a, com a, com a Cyclone, mais forte ela fica, tá, vejam, tem aquele modzinho lá, ao matar o inimigo, né, você vai colocar mais dano, tal, o atalho, né, é, só que ela não vai matar o acólito, tá, gente, se você tentar fazer isso aqui no acólito, o acólito achar para você, e falar, ah, você quer me matar essa arminha, você vai tomar uma piada, bacana, ó lá, ó, 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 que bonita, como ela mata bonita, só é ruim esse negócio aqui de esperar, tá vendo, ó, se aperta fica 40 balas, né, é que só que a munição dela é infinita, você tem que ficar, tirar o dedo do botão, para recarregar, tá, ó, 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 agora que eu vi, fiquei brincando aqui, ó, esqueci do tempo, quer mais um, dois aqui, só para brincar aqui, vamos lá, um bichinho aqui, pronto, ali em cima, tá vendo, um 10 segundos, 10x, 9x, vamos lá, ali em cima, tá vendo, ali em cima, aquele, isso aqui, isso aqui, ó, 7x, tá vendo, isso aqui que estaca o nosso, nosso arcano, tá, volta, vamos lá, tá, 10x, mata 10x, 11, bom, agora é no máximo, tá vendo, 12x, entendeu, agora deixa eu voltar a destacar, deixar a destacadinha aqui, 8x, não é no último, agora é minha arma, tá vendo, a milizinha, rapaz, coitado do Acólito, acho que vai, vai tomar um couro, realmente, aquele, aquele mole, está com o mesmo dano, gente, tá, coitadinho, coitado do Acólito, você, uma, dois, oi, 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 eita, vixi Maria, cadê o bichinho, foi, foi, né, foi, né, ai, Acólito, não é para nada não, mas acho que você vai ter que voltar outro dia, aí, umas piabada forte demais, ela voltou aqui, ó, 4x, 5x, ali em cima, ó, e vai, vamos presta ação, gostaram, né, a minha ficou, porreta, rapaz, ó, ó, se você brincar, rapaz, suave, aqui, se só é o ruim dela, você tem que apertar, segurar, aí solta um pouquinho o botão, porque, o feixe, ele acabou o feixe ali, tá vendo, ó, tá vendo ali, 15, 14, 10, 9, 1, acabou, valeu, valeu, esperar carregar, vai batendo milizinha, carrega, e vai, ó, você pode fazer assim, mata, bate milizinha, esse, e ela ficou brava, e eu, o que acontece, eu gosto de usar, de usar, alcance, para não ficar assim, sabe, bater o bicho de cima, de baixo, mas ele tá forte, tá forte, vai gostar, ó, beleza, vambora, para a estação, bom, gente, eu acho que ficou, essa linha aqui, foi muito boa, rapaz, para jogar, pena, que tem esse negócio do feixe, né, que você tem que apertar, assim, ó, tá vendo, o comprimento do feixe, assim, gasta um pouquinho, fora isso, é uma, muito boa, vale a pena, vale a pena, vamos lá, para a estação, minha gatinha, não meou, vamos lá, show, ficou legal, né, é, rapaz, ficou legalzinho, gente, deixa o like no vídeo aqui, ó, porque você fala, caramba, ficou legal, né, mas tu não deixa o like no vídeo, rapaz, deixa o like no vídeo, aí o bicho ali fica brabo, viu, e tudo vai ficar muito bem, ali o bichinho fica bravo, deixa o like no vídeo, e você vai acordar, rapaz, vale, isso tudo vai ter sorteio, né, beleza, vai ter sorteio, vamos lá, aqui, vou deixar os comerciais, para você aqui, também o nosso Pix Live, também aqui, eu tirei, nossa, que vai ter, tanto de errado ali, gostou, ficou bom, não ficou, show, bom gente, seguinte, a única coisa do ruim do tiro, você tem que ter 40 tiros, o feixe, ele consome, você nem usei a capa, e ele acaba, ele acaba gastando, aí você tira o dedo do botão, e ataca de novo, mas também, fácil, show, eu não sei, se caberia aqui, o mod de facção, confesso, que talvez, talvez, o mod de facção, de pistola, deixe nos comentários, valeria a pena tirar, colocar o mod de facção, tipo, pôr esse mod de facção, upado, do lugar, desse aqui, de dano, será, quem sabe, depois você dá uma opinião, tá, aqui realmente funcionou, eu fiz o teste aqui, eu tinha uma dúvida, tá, se você quiser de mais dano, tá, tem que dar uma dó, rapaz, sem alcance, mas, realmente fica legal, show gente, a arma fica muito forte, tá, vou acabar fazendo uma vídeo, dessa aqui, para corrosivo, e com alcance, falou, espero que tenham gostado do vídeo, essa aqui, a bola está matando, para diabo, o bichinho, show, e, quem quiser participar, dos nossos lives, tá, é mais do que convidado, para estar aqui com a gente, deixa o like do vídeo, e tchau, deixa o like, tchau,